Aparecidamente a vida muda Mas queria sentir as emoções Na minha mente tanta dúvida Será que alguém compreende as paixões? Raiva, medo, inveja, ansiedade Mojo, alegria e saudade Sentimentos que vivem sempre um muro No coração sempre azul Me diz se você sente como é Se alguma chance de entender Emoções que sempre vêm e vão É vão nessa montanha russa de emoção De emoção Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima E se inscrever no canal E se inscrever no canal